Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Primeiramente gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui e agradecer a Deus também por ter a oportunidade de estar gravando mais esse vídeo. E hoje, gente, eu vou dar uma limpeza aqui nesse banheiro, ó, vou lavar. Ele tá bem bagunçado e eu vou mostrar aí pra vocês, tá bom? Então, gente, não repare mais. É muito corrido aqui pra mim. É criança, é marido bagunceiro, então vou tá organizando aqui, lavando e mostrando tudinho pra vocês, tá bom? Esse banheiro aqui, ele é bem fácil de limpar também. Apesar dele ser branco, é muito fácil de tá lavando ele. Pelo menos eu acho. E é isso. Bora lá. Gente, aqui tem a porta do banheiro do meu quarto. Daí a gente tá abrindo a porta aqui, né? E aí logo vocês vão ver a pia. Daí a pia tá aqui. Eu tenho esse cestinho aqui, que eu gosto de colocar minhas coisas. Gente, não repara que isso aqui ainda é o absorvente. Aquelas calcinhas absorventes do parto ainda. Daí eu tenho umas coisas aqui, ó. Daí aqui tem isso, que eu deixo as coisas que eu não uso tanto. Daí aqui, ó. Eu tenho esse negócio aqui que eu comprei, na verdade, e eu vou ver se consigo colocar, porque, na verdade, ele descolou, caiu. Aí ele tá aqui. De botar pasta e escova de dente, né? Aí aqui tem o papel higiênico. Aí aqui tem alguns cremes, né? Daí aqui um porta-cotonete, um porta-algodão também, que eu vou tá repondo. Desodorante, escova de dente. Ali tem uma calcinha limpa, tá, gente? Tá limpinha. Tô gostoso, gente. É verdade. Aí aqui, deixa eu mostrar aqui embaixo primeiro. Aí aqui eu tenho a cesta de roupa suja do João Miguel, uns papel higiênico, uma balança. Daí tem esse pau aqui, gente, que vocês vão ver. É porque quando colocou esse banheiro aqui, essa pia, esse mármore, daí teve que colocar um suportezinho. Até hoje meu esposo não tirou, mas a gente tem que tirar também. Daí a gente vai ver uma meia ali no chão. Aí olha assim do lado, tem essa bicheira. Aqui tem um outro super sujo, que meu esposo passou lá na varanda. E tem um negocinho de limpar, né? Um vaso. Aí tem um vaso ali que também tá imundo, um tapetinho aqui bagunçado. Aí aqui tem umas roupas sujas. Ó, pra poder botar lá no cesto, porque eu não sei se tem o cesto aqui no banheiro. Daí aqui a gente vai ter o box. Toalhas penduradas, normal, né, gente? Aí ali a gente tem essa janelinha, né? Na verdade, gente, eu boto esse pano, porque... Pra não ficar com visibilidade lá de fora, porque pra lá também tem vizinho. Então eu não sei se dá pra ver, daí eu coloco por via das dúvidas. E também eu tenho sempre a impressão que tem alguém me olhando de fora pra dentro e tal. Eu não gosto de tomar banho sem nada ali. Me dá uma sensação muito ruim de não estar sozinho. Então eu gosto de botar um paninho. Daí aqui tem o nicho, né? Que tem o sabonete. Tem uma embalagem aqui que já tá até vazia, ó. Tem que tirar, né? E esse daqui também tá vazio. Vou tirar também de shampoo, essas coisas. Tem aqui esse violeta, gente. Pra que serve esse violeta aqui? Serve pra clarear o ouro. Só que eu nem tenho usado, porque quando eu tava com luzes eu usava, sabe? Mas agora eu nem tenho usado, não. Tá aqui também. Então, aí aqui, gente. Olha como é que tá bem sujo o meu box. Tá vendo? Tá bem sujo. Vocês vão me achar porquinha, gente. Mas é porque o tempo é muito corrido aqui em casa. E é só eu, né, gente? A casa é muito grande. Daí também vou tá lavando aqui. Botar um cloro e tal. E é isso. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha faxina. Pra começar, vou tá pegando essa roupa aqui, né? Suja. E botar no cesto. Gente, confesso pra vocês que eu tô morrendo de preguiça de fazer isso. Por quê? Porque tá muito frio aqui, gente. Daí eu vou lá levar no cesto essas roupas sujas. Ó, gente. Tá levando lá no cesto. Olha como é que tá. E ó, vai ver roupa ontem. Mais roupa. Mais roupa suja aqui. Esses tapetes aqui, gente, eu também vou tá botando um no varal. Ó lá. Primeiramente, eu joguei aqui um sabão com cloro. E aqui no vaso também. E agora eu vou desocupando as coisas enquanto isso. É... A gente vai nas toalhas. A gente vai nos cualquier lugar. Que é pra poder já ir fazendo efeito aí o negócio. Obrigado. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.